Vamos falar de Roque Santeiro. Você não botava muito fé, falava, ah, não sei se isso vai dar certo. E aí, quando que você começa a se envolver e quando que... Não, quando eu vi, eu me envolvi realmente quando eu vi o primeiro capítulo gravado. É mesmo? Aí eu pensei, não, isso aí vai ser um, sabe, eu tinha um diretor fantástico, era o Paulo Viratã, que era um gênio, né, entende? Que dirigiu todas as minhas novelas até que um belo dia morreu com 36 anos. Com 36 só, muito novo. E aí, quando eu vi o resultado, quando eu vi aquilo, aquela farsa em que se transformou aquele texto, né, que era fascístico, né, e o cenário, tudo... Uma comemê, tudo exagerado, aquelas roupas da Regina Duarte, aquele turbante, aquela, sabe, o tom, né, de voz que ela... Cara, acertaram, né, tudo perfeito. E aí eu vi que estava maravilhoso, e o Dias viajou para a Europa, né. Você sabe por que ele não quis escrever? Porque ele estava vivendo um grande amor, né, entende? E aí ele viajou para a Europa, e quando voltou... Viu aquele sucesso, já era um sucesso? Já era um sucesso. Foi logo de cara que o Rock Santeiro pegou? Pegou de cara. É mesmo? Teve um capítulo que deu 98 de audiência. O quê? 98! 98 é 100%, vamos falar a verdade? É, os 2% deviam ser... É... Nos supermercados, eu sempre vivia uma vida normal. É, porque ninguém conhece o autor, né, do negócio. Mas eu vi as pessoas comentando como se fossem histórias reais, né? Você viu o que fulana fez ontem? Chegava a perguntar para você... Não, não, eu vi... Fazia ser engraçado, né? O que será que tal personagem vai fazer? Você fala lá, você nem sabe. Naquela época o autor não era muito conhecido. Hoje em dia é com essa coisa... É, hoje em dia tudo bem, mas naquela época... Mas assim, e aí eu virei novelista. E como que era? Mas eu vou contar um segredo para você, que já não é mais segredo, porque está no meu livro. Está aqui também. Eu até, até escrevi Rock Santeiro, eu nunca tinha visto uma novela. Para! Não, porque eu era jornalista, eu trabalhava à noite. Naquela época, durante a minha época jornalista, a televisão fechava o expediente, encerrava o expediente às 11 horas da noite. Só voltava no dia seguinte às 7. E não tinha... Eu saía do jornal às 11, então não via televisão. Às sábados via alguma coisa assim, mas não me empolgava muito com aquilo. E aí, como que vou escrever uma novela sem nunca ter assistido? Não, não tinha a menor ideia de como se escrevia novela. Na verdade, eu só fui aprender a escrever novela, quer dizer, pensar... Não, agora eu estou sabendo um pouco sobre isso na minha quarta ou quinta novela. E como foi essa primeira, então? Então, como eu não sabia, eu já vou fazer diferente. Entendeu? Se você prestar atenção, Rock Santeiro, nos primeiros cento e tantos capítulos que eu escrevi... Ela é totalmente diferente das outras novelas. O que você acha que era diferente pelo fato de você não conhecer a estrutura? A intensidade das cenas, o tom das cenas, a maneira como os personagens... As cenas eram longas, mas eram muito movimentadas, né? Eu cortava as cenas. Nunca fazia, por exemplo, dois personagens têm uma cena longa. Certo. Eu começava na cozinha, um deles saiu, o outro de atrás pelo corredor falou... Entende? Dinâmico. Eu dei um dinamismo àquilo que não tinha antes, entendeu? Isso, fez uma diferença. Mas eu fiz isso porque eu não sabia como... Eu vou escrever uma cena de duas pessoas paradas. E o diretor falou... Ah, e aí lá vem o Aguinaldo de novo, que trabalho, sai daqui, vai pra lá. Pois é. E aí eu aprendi novela, escrevi novela fazendo, né? Fazendo. E foi muito legal. E como que foi... Porque eu não imagino a loucura que é... Você falou em 40 minutos? Quanto diário? 40 minutos. Pra escrever 40 minutos, é como o cinema? São 40 páginas ou é mais... É um pouco menos, um pouco menos, porque tem os intervalos comerciais. Verdade. É um pouco menos. Quantas páginas? Hoje em dia chega 35 no máximo. Tá, de arte. 35 de arte. É, isso. E pra escrever 35, quanto tempo de média demora pra escrever? Não, você tem que escrever um capítulo por dia. Um capítulo por dia? Porque são seis capítulos por semana. E naquela época era a máquina de escrever. Não tem, não tem e não tô com inspiração. Não existe isso. Não, não, não existe. Não tem. Se você não escrever um hoje, amanhã você terá que escrever dois. E aí ferrou. É. E, por exemplo, quando eu escrevo novelas, eu não vou dizer escrevia, porque eu ainda vou escrever. Quando eu escrevo novelas, eu não saio de casa durante seis meses. Eu não saio de casa. Cativeiro. Porque assim, se você sair, ah, um amigo te convida pra jantar, você vai jantar. Bebe um pouco, além da conta. De seguinte, é mais com dor de cabeça. Não interessa. Esquece. Você tem que escrever, né? Como que era a tua retina? Acordar de manhãzinha, pá, pá, pá? É, acordar de manhã muito cedo. Até hoje eu acordo muito cedo. Mas naquela época, quando eu tô escrevendo novela, eu acordo cinco e meia da manhã. Cinco e trinta. E já começa? No máximo às sete e meia eu já estou no computador. Tomo café e tal, já tá. Café, banho, barba, essa coisa eu tô e vou pro computador. E aí trabalho até onze e meia. E aí paro, faço um lanchinho, durmo. E aí isso é sagrado da minha vida. Eu posso estar em Nova Iorque, a febre é cedo, depois do almoço eu tenho que dormir. O quê? Uma horinha? Duas horas. Duas horas. E aí volto pro trabalho até às seis horas da noite, né? Trabalho direto. Eu sou muito rápido porque eu fui datilógrafo de cartório, foi uma das minhas profissões. Escreve muito rápido. E ganhava por lauda, né? Então já sabe, quanto mais escreve mais rápido, mais dinheiro. E aí paro às seis horas, aí vou fazer meu jantar, minha comida em casa, tudo isso. E esse capítulo vai pra alguém já direto? Não, não vai. Você entrega blocos semanais, são seis capítulos por semana. A coisa, é uma fábrica de pizzas. Tipo uma linha de montagem. Seis capítulos, eles gravam seis capítulos e vão a seis capítulos toda semana. E isso durante cinquenta e tantas semanas. Qual é a frente que vocês têm? Eu sempre mantive uma frente muito grande. Geralmente eu mantinha uma frente de trinta capítulos. Que é bastante. É bastante, mas eles nunca sabiam disso, né? Ah. Não. Que se soubesse eu te pedi mais. Não, eu ia ter que entregar tudo. É. Eles nunca sabiam. Você tinha trinta, mas entregava o que... Já tem autores que entregam, assim, o capítulo que vai ser gravado segunda-feira, eles entregam na sexta. E os caras na hora, assim, desesperados. Os atores enlouquecem, imagina, né? Semana para estudar, para decorar, tudo isso. Nossa. Mas são poucos. A minha geração de novelistas era muito profissional. Entende? Quem são? Vamos lá. Quem é da mesma geração? Olha, primeiro esses mais antigos. O Dias, o Lauro Sanzão. A Glória Pérez é depois de você? Sim, a Glória. Não, a Glória entrou comigo. Conjunto? No mesmo turma. Nossa primeira novela foi em parceria. Então. Eu e a Glória. Você, Glória, quem mais? Não, eu e a Glória. Mas, assim, tem a Glória. Todos esses autores mais, vamos dizer assim, idosos. Sim. A palavra, não sei se alguns vão aceitar a palavra, mas, enfim. São mais profissionais, assim, não sabe? São mais... Hoje em dia é difícil você ser tão profissional. A vida te chama, né? É verdade. Tem muita distração. O TikTok te chama, entendeu? O streaming, né? O streaming. É complicado. Naquela época não tinha muito o que fazer, né? Era... Pois é. Bom trabalho. E, além disso, nós tínhamos uma cultura cinematográfica muito grande. A gente foi formado no cinema, né? No cinema e na literatura, mas, principalmente, no cinema. Verdade. E isso nos dava uma segurança como roteiristas, né? Eu já vi isso. No filme e tal. Eu me lembro que no Vale Tudo, eu e o Gilberto Braga, que nós fomos, escrevemos a novela juntos, eu e o Gilberto e a Leonor Bacet, a gente falava em termos de filmes, né? Então, a gente... Ah, não, isso aqui vai ser não sei o que. O filme e tal. Estilo e tal. É, é. Ou tal diretor. Pois é. Entende? Não, eu me lembro que a primeira reunião que nós tivemos, o Gilberto falou assim, olha só, eu quero fazer Mildred Pierce. Mildred Pierce é um personagem clássico do novelão que quem fez foi aquela Joan Crawford, né? Vê se acha pra mim. Ah, ah, eu não tinha visto aí, Lenny. Olha, o Rock Santeiro. Olha, o Rock Santeiro. Tô certo ou tô errado. Lembra disso, né? Que maravilha, Regina Duarte. O Vilcar, olha que legal, cara. E você sabe que a gente tinha cultura cinematográfica, né? O que nos dava uma segurança muito... A gente ia lá e pegava uma história, uma cena... Referência, né? Referência, pois é. Hoje em dia eu acho que o pessoal já não tem isso. Também acho. Já tem. Não é uma crítica, não. Eu acho que os tempos mudam. É, às vezes a pessoa escreve novela e se alimentou só de novela, então ela acaba repetindo muita coisa que já aconteceu. Não traz referência de outros lugares, né? Além disso, antes de escrever novelas, todos nós vivemos muito. É. Porque a vida naquela época te levava a isso, né? Não era... Você não ficava em casa trancado, né? Pô, a bagagem que tinha, né? Então isso nos dava uma experiência de vida que a gente usava depois nas novelas. Mas a maioria das minhas novelas, as que não foram, tipo Rock Santeiro, mas novelas que eu criei, eu sempre partia de uma situação que eu conheci, que eu vivi, que eu vivenciei quando era jornalista. É um exemplo, por exemplo, de outra novela que você pegou alguma coisa tua e a partir daí você expandiu pra tudo, né? É, por exemplo, o Império, que foi a novela minha que ganhou o Emmy, essa coisa toda, aquele começo da novela eu vi aquela história do cara que é obrigado a fugir, porque a cunhada que marcou pra fugir com ele não aparece, né? Aquela história eu vi de um holandês que era meu professor de inglês. Ele veio parar no Brasil por causa disso, porque ele se apaixonou pela cunhada, os dois se apaixonaram, combinaram fugir, cada um deixou uma carta pro consorte, né? Sim. E na hora dela, ela não teve coragem e pegou a carta antes que o marido lesse. A vida real. E aí quando ele percebeu que a mulher dele leu a carta e toda a culpa recaiu em cima dele, porque a que ficou disse, olha, foi ele. Ele queria que eu fosse, mas eu não quis ir. E o cara em desespero, no próprio aeroporto, pegou um avião, foi parar na Bolívia, que era o primeiro voo que saía do aeroporto de Amsterdã, e lá ele, claro, Bolívia já viu, né? Ele resolveu vir pro Brasil. Quando ele me contou essa história, eu guardei, né? É claro. E quando eu fui escrever o Império, a história do Comendador começa assim, né? Exatamente a mesma história, a cunhada, a paixão, a cunhada. Olha como a vida é novela e a gente... Mas, quer dizer, veja bem, isso eu não, embora eu tenha transfigurado a história, mas eu não inventei a história, eu conheci essa história, eu já sabia. O mais fantástico que pode parecer é a vida. Mas de Roque Santeiro ainda, ela... Como que funciona? Quando te chamam a fazer uma novela, já sabe mais ou menos quantos capítulos ou...? Não, não. Não, ele sabe, mas eles não dizem. É? É. Tipo, vai escrevendo? É. Nessa fase enorme de quase 40 anos escrevendo novela, eu e os meus colegas de profissão da mesma época, a emissora confiava muito no nosso chamado taco, né? Então dizia assim, olha, a próxima novela é sua, né? Aí você tá, tá bom, ia pra casa, escrevia uma história, entregava pra eles e daqui a dois meses já estava em produção. Mas não encomendavam, escreve sobre isso? Não, não, não. Ah, é? Você tinha absoluta liberdade. Olha só. Não tinha problema. É muita confiança mesmo. É muita confiança. Mas éramos, eu chamava o grupo de as Ararinhas Azuis. Por quê? Porque nós éramos seis, depois ficamos cinco. Sim. Porque era uma... Uma coisa rara, né? Uma extinção, pois é. Ararinha Azul, acho que nem sei se existe ainda, mas estava acabando. Então nós éramos as Ararinhas Azuis, do horário das nove, das oito, que depois passou pras nove. E aí, mas tinha isso, ninguém, não ia pro conselho pra ler o teu tatuacinho novo, não. Vamos aprovar várias ideias, né? Não, não, era assim. Era uma confiança de a próxima é a tua, vai pensando aí. É, então a próxima é da glória, a próxima é não sei quem, sabe? Gilberto. Era assim, você entregava a história e pronto, acabou. Como que é teu processo de criar esse mundo, Cinti? Ah, eu sei que a próxima novela é minha. O que que é? Você começa a pensar, começa a... Ou você já tinha várias ideias prontas. Eu tenho muitas ideias. Vai guardando. Eu vou guardando. Geralmente baseadas nessa minha experiência de jornalista, né? É, histórias que eu guardei e que um dia eu digo assim, eu vou usar isso aqui, eu pego lá, claro que eu vou. Mas são cenas, são personagens? Às vezes é só uma coisa que eu vi. Por exemplo, a Senhora do Destino, né? Que tem aquele primeiro capítulo que a Carolina Dickmann levanta, tá dando banho na filha no Rio São Francisco e ela levanta a criança e diz assim, vai dar tudo certo, minha linda. E dá tudo errado. Mas no fim dá certo porque é novela. Pois é, primeiro dá tudo errado. E pra depois dá certo, é. E essa cena eu vi durante a campanha de Arraes, quando eu viajei pelo sertão com Arraes, na campanha, em 1962, a gente saiu de uma cidade chamada Belém de São Francisco, que é onde eu situei esse começo da novela, assim, de madrugada, o Rio São Francisco ali, e a gente, os jornalistas e os cabos eleitorais iam todos no ônibus, né? O resto da caravana ia nos carros, a gente ia no ônibus. E quando o ônibus vai passando assim, na margem do Rio São Francisco, eu vi essa cena. Eu vi uma mulher dentro da água, com água até aqui, dando banho no bebê. E quando o ônibus vai passando, eu vi quando ela levantou aquela criança e ficou assim, olhando pra criança. Você ficou hipnotizado com aquilo, com aquela cena. E eu fiquei com aquilo na minha cabeça, aquela cena de madrugada, no Rio São Francisco, entendeu? E eu guardei essa cena. Um dia... Como resolvi que senhora do destino, aquela mulher logo depois veio embora pro Rio de Janeiro com os filhos, e aí chega onde? No meio de outra experiência minha, o dia em que foi assinado o ato número 5. Uau! Eu era assim, bem envolvido no calor da hora. Exato. Entende? Foi assim, é assim. E na verdade são coisas que eu... Presenciou. Presenciei. Viu aquilo e criou uma história na tua cabeça pra aquela... Pois é, é. É assim. Comigo que funciona assim. Agora, quer dizer, não sei se com os outros autores também é assim. Cada um deve ter o seu método, né? Mas hoje em dia, aí é que tá... Quem tem tanta experiência assim? Hoje em dia é difícil pra um jovem ter muita experiência de vida, né? Porque... É muito protegido, né? É muito protegido. É uma redoma, né? E o mundo dele é muito fechado. Tá muito ali no celular, na internet, na turminha, né? Mal sabia que tua experiência de vida ia te ajudar pra escrever novela. Pois é, pois é. E Rock Santeiro foi a primeira vez que você ganhou realmente dinheiro, assim? Que aí foi pra outro patamar ou já foi uma coisa... Quando... Quando estreia não é assim. Vou pagar menos pra ele. Não, não, não. Eu já ganhava bem porque eu escrevia séries. Ah, é? Já tava escrevendo séries. Mas não é a mesma coisa. Porque novela é outra parada. Quando me chamaram pra me escrever novela, aí eu... Não disse não de saída, mas eu não fiquei muito interessado, não. É? Não fiquei muito interessado. Não, então vai conversar com o fulano. O fulano era o tal da grana. Sim. O cara do financeiro. É. E aí eu tava pensando, não, vou lá conversar com o cara. Mas eu tô tão legal escrever minhas séries, minhas coisas, né? E as séries eram levadas a sério. Coisa que a novela não era. Ah, era como se fosse mais arte em novela, era mais um produto popular. Eu trabalhava na Globo Tijuca. Não era na própria Globo. Ah, é? Era um adendo da Globo. Entendeu? Era onde estavam os intelectuais todos. E aí eu fui falar com o fulano e aí eu falei, olha, não sei, não sei, não sei, não sei. E aí o fulano falou assim, olha, você vai ganhar tanto. Era mais do que você... Ou era muito mais? Era muito mais. Ah. Aí quando o fulano falou aquilo, você vai ganhar tanto, né? Aí as coisas mudam, né? Pô, aí outras perspectivas. Embora eu não soubesse, não tivesse a menor ideia de como se escrevia a novela, eu disse, não. Vai dar certo. Era o quê? Umas três vezes mais ou um... Sim, mas umas duas vezes mais. Depois a coisa, por várias razões, aí virou o Hollywood. Não é porque eu ganhei, é porque entrou na jogada de contratar autores um sujeito chamado Silvio Santos. Ah, porque aí entrou concorrência e aí o passe de todo mundo subiu. Aí foi uma coisa, né? Virou Hollywood. Virou disputa de passe mesmo. O Silvio Santos realmente deu uma... Obrigado, Silvio Santos, então, né? É. E como que era a tua experiência de... Na época, como que era? Você acompanhava pelo jornal, os comentários? Como que... Porque era a carta que a pessoa mandava? Como que tinha o retorno? Cartas, cartas. Eu recebia... Durante anos eu recebia envelopes, assim, mensagens. Tipo o quê? Pedindo? Cartas. As pessoas pedindo, querendo conhecer o ator tal, querendo... O final... Eu tenho uma história, eu quero lhe contar uma história. Sério? Era uma coisa impressionante, entendeu? A correspondência que o autor recebia. Imagina os atores, né? É. Porque o autor é uma entidade meio... Meio... Meio nas sombras, né? Total. O ator, não. Durante muitos anos havia gente que vinha do Brasil inteiro e acampava na porta da Globo. Pra ter uma chance? Pra... Esperando ver um ator entrar, né? Eu me lembro que uma vez já no Projac eu decidi um carro e correram todos. Achava que era um ator? É. E aí uma moça perguntou assim, quem é você? Porque o Isaúz, o Isaúz... Os atores... É. Aí eu falei pra ela, ela falou assim, eu sou uma pessoa. Ela falou, ah, é? Foram todos embora. É, o Pessoa... Não quero saber de você. Foram todos embora, o Pessoa, Bola. E imagino que você, como tinha essa rotina absurda de escrever, você não conseguia acompanhar nenhuma cena. Ou dava ainda pra... Pra ver gravações? É. Não, aquilo é muito chato. É chato? É muito chato. Muito demorado? Muito demorado. Uma vez eu vi a Elisabeth Savala, uma das poucas vezes que eu fui ver cenas, eu vi uma cena que a Elisabeth Savala abriu a porta e chorava. Sim. Eu vi ela abria a porta e chorava seis vezes. Ah, você falou, chega pra mim. E sem parar. Assim, era impressionante. Era uma máquina. Ela abria a porta, o rosto dela via assim, começava a chorar. Como consegue? Seis vezes. Eu não entendo como é que os atores conseguem isso, entendeu? Mas pra quem tá vendo, né? É, é chato. É, fica chato. Eu gosto de ver já editada no ar, cena linda, Elisabeth, maravilhosa. Aí é outra coisa. E como que é, uma coisa que você tá escrevendo, aí quando vai pro ar, aquilo te afeta pros próximos capítulos que você vai escrever, vendo as cenas já... Não, porque você já tá muito na frente. Ah, é? Não dá pra... Eu sempre uso uma frase que é a seguinte, o autor é o senhor da novela. É o Deus. Ele é a única pessoa que sabe o que vai acontecer na novela. Então, às vezes, quando o diretor começa a cortar coisas ou a acrescentar coisas, ele tá errado, porque ele não sabe se... Se aquilo é importante. Se aquilo é importante. Se aquilo é importante, vai ser importante, entendeu? Aí é que tá. E como que eram os diretores? Eles tinham esse respeito com a parte escrita? Sim, 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 tinha. Quando a coisa era... O texto era bom, eles respeitavam, né? E os atores também. Às vezes até dá uma interpretação... Mas aí é diferente. Você dá uma interpretação mais pessoal pra cena, é diferente. Mas Bordões, Cacos, isso tem liberdade? Não, não. O ator não? Não tem. Só a não ser o Lima. É? O Eduardo, esse aí... O Tô Certo, Tô Errado, ele colocou? Ele colocou o Tô Certo, Tô Errado. Mas a coisa da pulseira, não. Não? Não. Porque a coisa da pulseira aconteceu da seguinte maneira. Nós, uma vez, quando a censura tava no auge, tinha uma mulher chamada doutora Solange, que era a chefe da censura em Brasília, a Globo mandou uma caravana lá pra conversar com ela, de autores e diretores, pra ver se ela manerava ou se olhava um pouco. Deixa a gente trabalhar, né? Coisas que a gente não entendia, né? E aí nós chegamos lá e a doutora Solange, que era uma pessoa, era advogada, todo mundo era doutora. Tinha mais mulheres que homens na censura. E a doutora Solange, eu percebi que cada vez que um de nós começava a ousar mais na argumentação, ela tinha as pulseiras no braço e ela fazia assim, sacudia aquilo, como se fosse um gesto casual, mas aí desviava a atenção da pessoa que tava falando. Eu percebi que aquilo era um truque que ela usava, né? Cara! Ela quebrava o barato do cara que eu tava falando, né? Numa posição de autoridade ainda, né? E aí quando eu fiz, quando eu escrevi a primeira cena do Lima em que ele fala, tô certo ou tô errado, eu botei aquilo, eu botei, foi eu que botei. E aí ele acrescentou, tô certo ou tô errado, que era genial, né? Claro, mas o lance da pulseira também, né? Fazia aquilo e dizia, tô certo ou tô errado, né? Então já era uma ameaça. E virou uma marca, né? É. Que maravilhoso, eu não imaginava que era isso. Tem mais alguma história interessante da época do Rock Santeiro que você se surpreendeu? Ah, não tem muita história. Você chega a se emocionar com a cena que você escreveu e vê filmado? Quando eu entrego a cena, eu digo pra mim, agora é com eles, é com os atores. Tipo, não tá mais com você. Eu ali já sou um espectador. Entendi. E eu me emociono. É mesmo? Eu me emociono. Mesmo sabendo o que vai acontecer. Quando o trabalho é... Bem feito. É bem feito, eu me emociono, sim. E acho que os atores brasileiros são muito bons, porque eles descobriram essa coisa do naturalismo que eles usam na novela, na televisão, e que funciona muito. Sabe que ninguém no mundo sabe fazer isso, só os brasileiros, os atores brasileiros. Desse jeito não. É. Você já tem que ser username. Você já tem que ser Männer. Isso sim. Você já tem a ser. Você já tem que ser. Eu lembro deеров vocês. Isso posso falar alguém. É realmente possível ser Präsidentado. Você já tem que estar em frente à casa.